Fala tu que eu tô cansado, eleita original Alcança na envolvência, na mente dela é só maldade Vai mostrar teu talentinho, dá sentada com vontade Misturei o grave com a cornetinha maluca Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce, mexe, aquece, desce, sem perder tua postura Desce bem devagarinho Desce, 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 dá sentada com vontade Desce, 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 desce Desce bem devagarinho Desce, 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 dá sentada com vontade Tá sentada com vontade Tá sentada com vontade Tá sentada com vontade Alcança na envolvência Na mente dela é só maldade Vai mostrar teu talentinho Tá sentada com vontade Misturei o grave com a cornetinha maluca Desce, mexe, aquece, desce Sem perder tua postura Desce, mexe, aquece, desce Sem perder tua postura Desce bem devagarinho Desce, desce, desce Dá sentada com vontade Desce, 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 desce Desce bem devagarinho Desce, desce, desce Dá sentada com vontade Desce, desce, desce Dá sentada com vontade Cita, descenta, 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 sentada com vontade Desce, desce, desce Feliz original